Não é? Não é? Não é? Né? Né? Há nem, não é? Não? Né? Né, não é? Noé? Né, ele não me odeia mais, né? Né? É isso aí. Né? Não, eu soube. Eu soube. Não. Então ele te vê com fome só. Isso mesmo! Ele fala que é esse tipo de briga. Você está comendo o que meu pai... Você não sabe se trocar muito. Mas honra. O que eu quero dizer? Então você não sabe se torceram. Eu estou aqui para você. Não entendi, mas por quê? Mas não estes, não estes? Não, não. Acontece? Acontece. 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 E aí E aí E aí E aí Ainda assim, a outra região à lá. Man, como você quer fazer isso? Vale, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Vamos lá. Eu não vou pôr se botar contigo. Ape, ape. Cheiro. E ape. Cheiro, você está ouvindo? Não, eu vou falar. Ok. Você tem que falar? Não, não. Você tem que falar sobre isso. Sim, sim. Está aqui me apresentando a mãe de mim aqui, por que eu acho, não sei que é ele. Temos a ela que fez a mãe aí, partially? Sim, não sei mesmo. A mãe também não conseguiu. Não estou a convoscar. Você já foi a mãe do que ficaria? Sim, não sei. Você não sabe de modo diferente de uma mulher ser uma mulher, porque você quer que a mulher tenha uma mulher? Não não. Como que eu não tinha cidade? Quando ela te conhece, porque ela não conhece a mulher, ela não conhece a mulher. Ah, nenhuma pessoa que bodas aqui. Eu não tenho certeza de que ela está aqui. Você vai ter o meu filho sobre a sua mãe. Você pode ter o seu filho. Eu não conheço isso. Não, não é... É que ela já estava falando... Ela estava falando sobre isso, e ela estava fazendo isso, não era muito interessante. É isso aí. Eu não soubesse. É como é que nós estamos nos Workshakers se tornam des ced又 fazemos decisões que fazemos isso. Vamos lá! Vamos lá! Tudo bem que nós filmamos os nossos trabalhos. Sim, vai embora. A gente que fazemos, outra vez, não é o que você vai fazer isso? Sim! O que foi? Agora, eu estou com certeza. Dejemos com você aIntelar o trabalho. O Atualha nunca poder fazer isso no próprio biblicalWow Como você sai em seus knulha, conhece como porte deücksa Sabe a gente ou não mandou nossos limites O Constantino quer dizerELIinos a todos dessauchen Talvez suas líbidas não RAM Sabe qual é isso aí, o sexual o jejum — Mas você dizia mesmo. — Você dizia que você pode ser assim. Era por isso que não tinha certeza que o filho de Jesus. Eu não tinha nada que me dizer isto, porque ele estava me dizendo isso. A conclusão, eu estou aqui realmente. — A verdade é que ela me tem que fazer. — Você não quer dizer que ele era assim. — Isso é como eu, Azari. — Como é assim que ele estava acontecendo? — Tem que ver nessa vida. Ele era uma mulher que ela não sabia. — Você não era assim. Obrigada. Mas eu convorei a um filho que se sente. Ele está me ajudando. Vou levar você. Ele disse para quem quer comer comer. Como você quer comer. Você está me ajudando. Como você quer comer comer comer? Ela pode ser cuidada. Não sei a minha cidade. Ela pode ser cuidada de um filho que seja a minha mãe. Porque é uma pessoa mais que é muito feliz. Ela pode ser cuidadosamente. Você dos outros. Mas vamos, vamos lá! Você vê que no meu filho não se aplique. Você vê que você está fazendo essa roupa de novo. Você vê o meu filho do texto. Você vê que não foi ele. Agora vamos na minha mulher. Você vê que você está fazendo isso. Oi oi. Oi oi. Eu não vou gostar de fazer isso agora. Eu não vou gostar de fazer isso agora. Sim. Você teve essa a tua animação? Sim. Pode correr na Baquinha. Vai ser tão fácil. Eu não sei não. Maricely. Carame. Como você está? Você está me dizendo que você está me dando para fazer isso. Eu estou falando que você está me dando para fazer isso. Você está me dando para fazer isso. Você está me dando para fazer isso. Sim. Eu não sei. Mas não sei lá? Eu falo que fui online porque não fui ligado. Não é isso que fui bom, mas não tinha nada. Sim. Eu não vim. Eu subiço o meu mano pra mim. Não sou a casa. O que não é? Não sei. Como eu falo, como eu falo, o que você quer dizer, que você não sabe. Mesa, eu sei que não. Mesa. Você não sabe? Você não sabe se dizer, se não tem que eu falo, mas eu não sei de tudo. Não sei se vê em um mundo. Mandela meia. A gente só comia. A Bíblia eu o que to comenta. Não é possível. Você não acredita noобщista. Você não faz muitoplantes. Não. O que eu preciso de mim? Eu vou fazer a minha filha. O que eu disse? O que você disse? Por isso, eu disse que eu gostei. Eu tenho que fazer isso aí. Eu possamos fazer isso aí. Eu tenho uma coisa. Você tem uma coisa com frango? Eu sou frango com frango com frango com frango. Eu não sei que ele se sentiu, mas eu não sei. Eu não sei, mas eu não sei se você não é? Eu não sei se você não é? Eu não sei se você quer que não tenha gostado. Você está esteja. Você está dizendo que você não conhece? Eu não sei se você quer que eu não tenha gostado. Você não tem gostado, mas você tem que gostar. Sim, eu sou ele. Não sou eu. Para mesmo que você faça essa vida... O que você já tem? O que é que você já está doing? Se você quer dizer, a gente já me conhece. Não sei, se você for termos de lheá. Você quer dizer que você tem um preço aqui. Mas isso não é outro. Assim você pode ter uma escolaridade. Se bater em um lugar. O que você faz hoje? vamos lá. Esamos aqui. Você está aqui. Isso acontece agora, snakes no sonho ok? Para o derrotar elas, não vai acontecer agora. Não. Eu não tenho um antino com vida. E assim eubabitechar. Eu букie下來. Isso é muito bom. Você está com a gente e você está com a gente? Sim, eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei que isso é quando você está com a gente. Você está com a gente? Eu não sei. Eu acho que vai ficar com a gente. Não sei. Eu não sei porque a gente vai ficar com a gente. o que você quer fazer. Você está do outro? Não? Agora eu te comecei. Você não pode me dizer que essa mãe não é? Não, porque eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar que ela não vai falar. Você pode falar também. Você pode me dizer que ela está do outro. Você poderia falar? Você poderia falar. Se eu nãojam falando. Eu não sei falar, mas tem que fazer isso. Não, não. Ele não precisa falar. Ele não está falando. Ele não está falando. Ele está falando. Ele está falando. Ele não vai falar. Ele não vai falar. Mas ele dorme muito bem. Ele todo mundo vai. Para você? Tudo bem? A sua filha? É o meu filho. Vamos lá? Eu não tenho garoto aqui. Como você vai para? Você vai falar dela? Você faz isso né? Você faz isso? Você faz isso. Você faz isso? Você faz isso? Sim, eu vou fazer isso. Você faz isso. Você faz isso aí. Você não sabe por aí? Você faz isso? Como? O que é que você quer dizer? Você está aqui? Qual é que se sente a gente? Porque você consegue se sentir se sentir? É inútil. Você consegue se sentir a gente. Isso precisa ser um problema. Não era um problema. Você tem que se sentir e ir a gente se sentir e a gente não se sentir. Isso não é pessoal. Não, não é pessoal. Eu sei que isso. Eu amo você. Tá pra ver, meu filho. Não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Ok. Obrigado. Ele, me manda. Luz, vou sair. O que é? Mas olhada, você quer dizer que você está a ser fechado. Se você quer dizer que você está a ser fechado uma mulher de Deus e com você por causa do que você está a ser fechado. Eu sou fonte. Você tem que aver cedo aqui. Não dá para entender a resposta. Não dá para o respeito. Os dois notar muito tempo. O que você colocou? Você colocou o meu filho, eu não soube. Você colocou a minha família. Você colocou o seu filho? Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Eu não estou com o filho da sua vida. Eu não soube, mas não soube. E aí você não vai? Você não vai fazer isso? Você vai fazer isso? Sim. Eu não sei se você vai fazer isso. Eu não sei se você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Não. É o que? Aquele que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa com miseria. Não é o que você está fazendo? Sim, você está fazendo? Não, não é? Não é a minha mãe. Você não pode fazer isso? Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Você não está fazendo isso. É isso aí. É isso aí. Estou a ser um ser bom. É um ser bom. Eu estou a fazer uma coisa, porque você não vai ter uma coisa muito boa. Você não vai ligar para você? Você não vai ligar para você. Aprendedora. Eu temos a escolha o riso porque ela vai ficar mais impressionante. Mas todas as pessoas, não estão morrendo. Você estáендando? Comparei, não está. Claro. Eu não tinha que ter sido mentira. Você está me arrumando. Por isso, eu tenho que ver uma pessoa que vai ficar bem feliz. Por que você tem que ter uma pessoa que vai vir vir para a sua vida? Por que o tempo em que você vai vir vir? Por que você está fazendo uma pessoa? Por que você está fazendo um jeito? Você está fazendo um jeito? Por que você falou isso? Não, mas eu não morro Onde está eu? Tudo bem. Você sabe se você não quer dizer que isso? Eu nãoía lógica. Mas isso não é muito importante. Mas eu nem sei. Eu não sei se que sou um homem instante. Não, não. Se você quiser, você quiser. Olha, chéria, vamos lá. Vamos ver que você vai. Não. Você está comendo? Você está comendo? Você está comendo. Você está comendo. Vamos lá, vamos lá. Você está comendo. Você está comendo. Estou lendo a sua vida? É que não lendo! Você não tem que ver a sua vida? Você está meio que porque você não tem um efeito? Muito bom! Ok, agora a sua vida é sempre. Amém. Amém.